Fala galera, hoje é um dia especial. Para muita gente é um motivo para o dia ser especial. Para mim são dois. Minha avó estaria fazendo 100 anos de vida. E minha avó contribuiu muito para que eu seja o homem que eu sou hoje. Ela me ensinou muito da vida e ela também me deu condições de que eu pudesse ter a minha coleção de quadrinhos. Que não é essa original, claro que não. Porque eu trabalhava e mesmo assim, quando eu comecei a trabalhar novo e que eu ganhava meu dinheiro, minha avó ainda me ajudava com uma mesada. Não era lá nenhuma fortuna, mas era o suficiente para eu comprar meus quadrinhos. E eu comprava meus quadrinhos e eu juntava meu dinheiro. E minha avó ajudou a eu gostar cada vez mais de nerdices. E eu posso dizer hoje com vocês que eu tenho muito orgulho da minha avó. E tenho muito orgulho do dia de hoje. Que é o dia do orgulho nerd. 25 de maio. Eu, Eduardo Rocha, fundador do Nós Nerds, tenho orgulho e sou um nerd. E tem uma coisa, eu não estou sozinho. Quer saber? Olha aí. Meu nome é Sérgio Fiori da Confraria Dick, do Conselho Gelé do Pará, do Cine Liso, do Power Rangers de Belém, do Nós Nerds e Cine, eu sou nerd. Eu sou o Paulo Mendes, moderador do grupo do Inside Xbox no Facebook, eu sou um nerd. Sou a Catrini Vargas, KXP na Xbox Live, sou uma nerd. Galera, meu nome é Felipe Negrão, eu sou colaborador do DOS Nerds, eu também tenho uma página sobre Sea of Thieves no Facebook, Sea of Thieves Brasil. Também tenho um trabalho sobre Destiny, que é o confluxo. E agora sou streamer da Xbox BR num Xbox interativo. E eu também sou nerd. Eu sou o Bruno Antônio, da cidade de Muraer. Minha game tag é brunomur143 e também a IDNPCN. Eu sou nerd. Fabrício Calef, especialista em localização para português brasileiro aqui na Ubisoft Romênia. Eu sou um nerd, com muito orgulho. E aí, galera, sou o JP, Arena Xbox, eu sou nerd. Eu sou Atila Greff, do VGBR, e eu também sou um nerd. Eu sou Thaís Matsufuji, do Inside Xbox e do canal Marita. Eu sou uma nerd. Oi, meu nome é Matheus, do Xbox Interativo, e nós nerds, eu sou um nerd. Oi, eu sou o Serjão, minha game tag é Sérgio Ferreira, e eu sou um nerd. Olá, eu sou Alana Montilha, jogo videogame, assisto séries e filmes da cultura nerd. Eu sou uma nerd. Eu sou Rafael Gerardo, Rafael de R&N, conquistaria, e eu sou um nerd. Nós somos a equipe da Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. E somos todos nerds! Como você viu, muita gente gosta de ser nerd, ninguém tem vergonha disso. Ser nerd é uma coisa muito legal. E por isso que hoje, dia 25 de maio, a gente comemora o Dia do Orgulho Nerd. Eu sou o Cris Bernauer, o Cris Eba, do blog Nós Nerds, e eu sou nerd com muito orgulho. Eu sou um nerd.